Os moradores da rua Rio Paraguai, juntamente com outras ruas Rio Cabori, Rio, Rio, Bairro, estão aqui reunidos, exigindo convidência da água, as ruas do Amazonas, junto com os moradores que voltam a água todo final de semana. Nós queremos água do bairro Rio Paraguai. Nós queremos água aqui no Novo Aleixo. Não tem. Como que essas crianças vão para o colégio? Como que essas crianças vão estudar tudo sujo? Não pode. Nós queremos água aqui no Novo Aleixo. Duas horas da madrugada eu a levanto, vou abrir aqui para ver se tem água. Mostra aí, mostra o que tu faz. Está sequinho. Mostra o que tu faz. Eu faço disso aqui. Eu botei isso aqui só para ver água. E nós já estamos quase um ano sofrendo por isso. Quando passa sete dias sem ter água, eu tenho que pedir para a vizinha. Vizinha aqui do lado que tem um poço, eu tenho que pedir para ela. E aí, eu tenho que pedir para a vizinha. E aí, eu tenho que pedir para a vizinha. E aí, eu tenho que pedir para a vizinha.